Um alerta, tem muita gente que trabalha aqui no Rio, mora na região serrana, norte, noroeste. Verdade, pega a estrada. Isso, choveu muito hoje à tarde lá e ainda pode chover forte durante a noite, então a gente deixa esse alerta. Agora, muita gente já tá pensando no fim de semana. Sempre, né? Vamos dizer que sempre. Tá de folga, tá de plantão? Eu estou de folga. É, então ela vai poder curtir uma praia, Lully, porque amanhã já volta a esquentar, fica mais abafado, máxima de 32. Pode ter uma pancada de chuva no fim do dia, sábado e domingo, bem com cara de verão. Sol entre nuvens, calorão, domingo 36 e pancada no fim da tarde. Segunda-feira já vira e tem chance de chuva forte, inclusive. Tá certo. Obrigada, Priscila. Gente, a RJ termina aqui. Uma ótima noite e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Bom sucesso.